No Natal, todos te desejam paz, saúde, blá, 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 eu te desejo muita farra e muito festeirê com seus amigos e faça muito amor, sexo maravilhoso nesse ano que vem, que você ganhe na loteria e que faça a viagem dos seus sonhos com a pessoa que você ama, se mandar esse vídeo para 10 pessoas não vai acontecer nada, na dica de nada, mas seus amigos vão dar risada e lembrar de você, assim como eu lembrei, valeu galerinha do bem e Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!